E aí pronto tá cagando de entrar no jogo Oi, Carlinhos. Eita! Já tem um negócio ali. A faca não. Do nada... Você já morreu, né? Ah, matei um cara. Ah, matei um cara. Tá, é porque... do nada aconteceu uma coisa mal bizarra. Com você? É, do nada eu saí do jogo. Mas não é demais não, já tô saindo de novo. Eu fui morrido. Agora a instância, a gente aparece tranquilo. Ah, eu sou uma menina, eu lembrei agora. Ah, mas fui morrer de novo. Tá. Eu vou ser... Eu vou escolher a minha skin favorita. Calma aí, que eu vou fechar a janela que tá... 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 Furacão aqui. Furacão, é? Furacão. Furacão. Tá muito forte. Pegou toda a cortina, velho. É o verão. É o verão. Verão não faz vento. Faz sim, vento quente. Faz sim, vento quente. Vento quente que já se viu isso na vida. Bob Esponja me matou. Desbugado. Desbugado. Pronto. Ai, pronto. Desbugou a tela. Calma que daqui a pouco eu já entro em ação. Deixa eu só botar a minha skin. Vai começar a botar a ação pra alguma coisa. É o mapa. Pode escolher o mapa que você quiser. É que eu ainda tô escolhendo a minha skin. Eu vou escolher a minha skin favorita. Aí. Pronto. Vamos, Moodie! Moodie! Ah, não! Não vai ser Moodie. Moodie é legal, mas não vai ser. A gente foi pra uma fazenda agora. Não, a gente foi pra um castelo. Parece uma fazenda. Vou matar Bob Esponja. Tô meio parado por quê? Vou ver que tá travando um pouquinho. Tá alagando. Vamos disso. O cara tava lá em cima da torre. Fica pulando que é melhor. Pulando, né? Ah, vi você. Pulando. Tome. Ah! Ah! O Bob Esponja já me matou. Esse jogo é muito chato. Esse jogo é muito chato. O quê? Fica todo mundo matando um ao outro. Todo mundo matando. Fazendo gente malvada. Fazendo gente malvada. Tá, então sai que a gente jogou outro jogo. Eu também sim. Não, agora eu tô jogando. Consegui aqui. Entrei na igreja. Tô protegido por Deus. Sai do jogo se você não tá gostando. Ah, cai na água. Uh, morri. Quando você cai na água você morre. Ah, é? Ah, é? Que horror, o boneco não sabe nadar, não é? É. Eu achei muito estranho. Eu, hein? Muito estranho. Bonecos que não sabe nadar. Sai do jogo. Sai do jogo se você não tá gostando. E você, vai pra onde? Eu vou entrar em outro jogo. Tá bom. Porque também isso aí tá lagando. Ah, é o jogo que tá lagando pra você? É, então eu vou entrar em outro jogo mesmo. Deixa eu entrar aqui. Tem um jogo mais ou menos. Tá bom ver. Esse jogo aqui eu não sei se é bom pra você. Eu vi tanto jogo legal. Eu gosto, né? Cê tá me ouvindo bem? Tô, tô, tô. Tô te ouvindo bem, sim. Tô. Tá. É um servidor privado. Mas tem... Você não tem permissão pra entrar. Tenta entrar. Só cê não consegue entrar. Ah, tá. Tá bom. Então deixa eu sair. Deixa. Aí viu que você conseguiu entrar? Agora tá caindo. É porque é um servidor privado. Eu já sei. Como é que conserta isso. É só autorizar. Que pode entrar, entendeu? Ah, você tem que dar autorização pra entrar. É. Posso configurar no jogo. Aí eu vou em que? Em next? Em next ou em back? Cadê? Cadê você que eu ainda nem te vi? Ah, tá. É... Calma. Tenta andar. Tenta andar se já completou o loading. Pronto. Clica em Open Scripts. Clica em Scripts. Entra aí. Entra aí. É, vou em que? Tem Scripts? Game Pass Scripts? Não. Só Scripts. Scripts. Tem Big Daddy. Brick Hannah. Um... Christmas. Um... Christmas. Você... Você... Escolhe qual você quiser. Tem azul, amarelo, vermelho e roxo. Você escolhe qual você... Qual personagem você quer. Ah, tem um personagem? É Pronto, olha o seu Calma aí Olha o que eu vou fazer Calma aí Faça, faça o que vai fazer Você tá plantando umas bolas, velho? É Calma aí Você vai gostar Vai explodir, é? Vai explodir Não Na ideia de vai Eu só quero te mostrar Como é que você sabe que vai explodir? Aparecem bombas Ah, tá Aí Tá Foi a explosãozinha, foi? É Agora quer ver a explosãozão? Explosãozona Explosão Muito grande Aqui, ó Olha É, eu fui jogado pra longe Presente Vou beber meu suquinho Aperta Aperta Que é Que é Fica apertando É Você me matou Sorte que eu já nasci aqui Eu vou escolher um bem legal aqui Acho um bem legal aqui Calma aí Olha qual é Olha qual é O que eu escolhi O que eu escolhi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um dragão Olha 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 Bora Tata 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 Quer ver o que eu sei fazer aqui? Morri Morri Mas esse jogo é legal, agora você pode escolher um outro personagem Ele também tem raio Ah, você escolheu esse? Tá Deixa eu escolher outro Porque eu não gosto do dragão Já sei Ó, isso aqui é legal Eita Calma Eu tô aprendendo os golpes Z é uma coisa E é outra coisa E é outra coisa Ué, porque que eu tô cego Au, calma, para Eu não sei o que eu tô fazendo não Eu tô apertando mão de golpe Esse jogo é muito estranho Só tem nós dois mesmo, né? É porque é um servidor privado Eita Pai no chão A gente fica fazendo o que aqui? Brincando, né? Ah, fica brincando Batalha Eu vou escolher o meu personagem mais forte Na verdade, isso aqui é o sol, tá? A gente tá atrás de mim, eu sou A gente tá indo pro portal Eu fui pra outro lugar Vai pro lugar preto É o portal Quanto foi pra dar? Ah, eu usei o golpe do meteoro E eu fui jogado pra fora do mapa Ó Esse é o sol, é? É É É o último Olha o último ataque do sol Tá vendo aí? Muito forte Sim Olha o último ataque do sol Seu chato Eu acertei você Testa nos bonitos Foi Testa nos bonitos de treinamento Ah, tá, entendi Meu Deus Você precisa escolher um personagem que dá pouco dano Dostar em mim Porque esse personagem Mapa do Natal Mapa do Natal Mapa do Natal Mapa do Natal Vou parar a gravação Sim E E Mapa do Natal Mapa do Natal Legenda por Sônia Ruberti